Ah, eu gostei, escora no momento, de novo, explodiu antes de lançar, tá? Desculpa amor, mas o amor não é pra mim, não é pra mim Desculpa amor, até rolou, mas é o fim do que nem começou Não dá pra negar o que eu sou, é verdade o que falam de mim Sou bandido mesmo, mas bebê não quero te iludir, eu prometi pra mim Eu só vou namorar, quando a putaria acabar Eu só vou namorar, quando a putaria acabar Eu só vou namorar, quando a putaria acabar É o bonde dos macetes, some, 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 protona, ete, tome, tome É o bonde dos macetes, some, 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 protona, ete, tome, tome Desculpa amor, mas o amor não é pra mim, não é pra mim Desculpa amor, até rolou, mas é o fim do que nem começou Não dá pra negar o que eu sou, é verdade o que falam de mim Sou bandido mesmo, mas bebê não quero te iludir, eu prometi pra mim Eu só vou namorar, quando a putaria acabar Eu só vou namorar, quando a putaria acabar Eu só vou namorar, quando a putaria acabar É o bonde dos macetes, some, 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 protona, ete, tome, tome É o bonde dos macetes, some, some, protona, ete, tome, tome Eu só vou namorar, quando a putaria acabar Obrigado.